Como é que rolou essa mudança de, caramba, que colega legal, pra, poxa, chuparia? Com certeza pra mim foi antes do que pra ela. Não, a gente se conheceu no Criança e Esperança. Mas já falou assim, hum... Não, porque na época a gente já sabia que a gente ia fazer Ta Mundo Bom. Não é que não se deu bem, né? Não, deixa eu explicar. Aí, eu cheguei, eu tava no intervalo de janta da externa. E aí eu vim correndo pra Globo, entrei ao vivo pra fazer o Criança e voltei pra gravar. Não jantei aquela noite pra fazer isso. Colou que em mim já de enxergar. E quando eu cheguei, eu dei de cara com o Kleber. E eu cheguei assim, gente, preciso atender o telefone, que eu preciso sair, que eu preciso voltar pra gravar, não sei o quê. Chegou se achando. Ele adora falar isso. Se achando. Eu cheguei correndo, meu Deus. Verdade e secreta, você tava bombando. Chegou achando que tinha 50 metros. Eu tenho. De altura. Essa é a diferença. E a gente nunca foi amigo, sabe? Sempre tinha alguma coisa que a gente não... Um se incomodava com o outro, eu não falava com ele, eu não queria bater texto com ele. Quem desdia quer comprar, quer comprar. É muito esquisito, hein, gente. É, mas eu não... Eu olhava e falava... Comprou? Falava, é muito perfeitinho, muito correto, muito bonito. Ah, é? Ai, não, cadê a frieira nesse pé? Nós éramos amigos, a gente até teve uma amizade bem longa, até chegar nessa novela aí, 2018. A gente teve uma amizade longa que o Rodrigo não lembra, tá? Claro que lembra. Não lembra. Tem várias lembranças que ele não lembra. Briga, 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 briga. Mas a gente era amigo. Mas era amigo sem nenhum interesse? Porque da... Não, tinha uma putariazinha zoeira. É, uma putaria... Uma putaria zoeira. Leve, leve, leve. De leve. Uma ali, uma que já passou pela outra algumas vezes. E beijos quando tava doidão, na festa, não sei o quê. Ah, isso é a porra. Sempre dava uma passada. Tá ali. E eu acho, sim, que por tá fazendo novela juntos, tava na mesma energia de fazer sucesso e querer que dê certo. E os personagens tinham uma história legal, a gente lutava muito pra que desse certo e... O Rodrigo tá com um discurso de que fez isso uma coisa midiática. E você tá com um discurso de mulher apaixonada. Pois é. A gente pegou aqui uma coisa aqui. Você tá reparando. Eu posso confessar uma coisa? A gente, quando a gente fazia, a gente não tinha nada. A gente era amigo mesmo. Durante essa novela, a gente falava... Ah, vamos namorar. Foda-se, vamos namorar, vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes, não sei o quê. A gente tinha muito amigo. A gente falou... Se a gente fingir que a gente namora... Natália, Natália, a Dil tá de prova. E ela ficava botando pilha. Ficava botando pilha. Botando pilha. Lá, lá e lá também. Mas assim, já... Vamos isso aqui pra chupar o teu pau. O que que rolou? Aí tem um... E aí, começou a acontecer isso. Foi muito esquisito. Aí não começaram a dizer, tipo assim, ai gente, que vergonha. Ai, gente, vamos aqui. Esquisito assim, de tá se beijando, tá se pegando, parar. Olhar. O que que tá acontecendo? As pessoas fazem isso comigo sempre que me beijam. Sabia. Estão beijando e falam, meu Deus, onde eu fui parar nessa situação? Aí volta. É muito doido. Família até bagulha. A gente demorou pra se aceitar. É, pra aceitar que a gente tava apaixonado. Pra aceitar que a gente tava apaixonado um pelo outro. Mas estamos felizes, né? Estamos. Sim. Ah, que bom. Sejam felizes. Adoro casais felizes. Enquanto eu tô quase me divorciando. Soube que vocês, durante a quarentena, assistiram, inclusive, ET juntos? Sim. Algumas vezes já, né? Porque a gente viu ET, assistiu ET. A gente viu, viu na real, assim, né? Não um filme ET. Ah, foi esse que a gente viu. É que me foi colocado que vocês tinham assistido ET. Vocês viram o ET? Já assistimos também. Também, já assistiu, mas não na quarentena. A gente viu luzes... Cara, o roteirista achou que vocês tivessem assistido ET e vocês viram o ET? Não. Ah, ele achou que a gente passou a quarentena assistindo ET. Não. A gente viu ET na Pedra da Gávea algumas vezes. Quer dizer, a gente não sabe se é ET, né? Mas eram luzes que não eram de pessoas que estavam escalando e andando. Não eram de pessoas que estavam escalando. Ah, numa madrugada, sim. Numa certa madrugada, não. Aquela que correu, assim, de lado. Aquela não era. Mas vocês foram pra Pedra da Gávea de madrugada? Não, da nossa casa dá pra ver a Pedra da Gávea. Ué, da de vocês não dá pra ver também? Ah, não dá pra ver? Não, porque a gente comprou outro terreno. Que merda, minha casa não tem visto. Mas vocês viram o ET e se comunicaram e... Não, a gente não se comunicou, mas a gente tenta muito. Toda vez que a Luizinha, ela pega o celular e dá um... A gente faz. Tenta um... Um comprimento. Gente, não era só um florelinha, uma pessoa que tava ali guiando carros? Então, tem também, mas é que aconteceram algumas vezes coisas diferentes. Não era a mesma luz de quem tá escalando. Não era a luz de lanterna. Uma luz que corre de lado, que muda de cor. Aconteceu. Isso é um celular, não? Ele... Não, não era. Amor, não me deixa de maluca, não. Não. Não, Fabiola. De madeira alguma, querida. Não, gente, ela realmente era um ET mesmo, tá? Ela não tá louca, não. Era ET. Me deixa de maluca. Não, amor. Posso falar? Era um ET, gente. Não posso falar? Tá tudo bem. Não fala nada. Posso falar. Eu acredito. Eu já vi coisa também. Cara, tem muito ali. Ali é um mega portal. A Pedra da Gávea. Olha, você vai ser independente, é claro. Um mega portal. Mas quem pode dizer isso é quem? Renato Aragão, que já entrou no olho da Pedra da Gávea pra encontrar com os monstros. Será que não era Renato, não? Chorando muito? Subindo aquela pedra falando, Eita, eu nunca imaginei. Pode ser. Vocês viram mesmo, né? O Fabio Jr. também viu. E nunca mais voltou ao normal, mas ele viu. Ah, então tá. A gente se fala mais tarde. Agora que vai de casa. Bom, eu achei que vocês realmente tivessem assistido o filme. Jamais imaginei que vocês realmente tivessem tendo contato, sido brothers de um ET há mais de três meses de uma pandemia. Uma pessoa que você não gosta chamou o Cleber pra jantar. 30 segundos, Camila. Você não ouse, querido. Se você for, você nem volta. Leva tua mala já. E tua prancha. Ok. 15 segundos, Cleber, pra se defender. É que na verdade isso não é uma discussão, né? Porque ela já ganhou, né? Ok. Então, ó. Não, ok não. Não, não ok. Não, eu vou, pô. Qual o problema? Vou. Claro que eu vou. É isso que eu tenho problema. É isso, eu vou. Ok. Camila, seis segundos. Vai com Deus. Desculpa, amor. Desculpa. Um segundo. Desculpa. Não tem desculpa, não. O que você fez foi muito escroto. Desculpa, desculpa. Rola. Arthur Aguiar está te seguindo. 30 segundos. Eu tenho que discutir? Ah, o Cleber não é muito ligado na internet. Ele não sabe das coisas. Olha, amor, olha só. Se alguém está te seguindo, não tem problema nenhum. Não, mas é que ele tem que explicar para o Cleber. O Arthur Aguiar, ele traiu a Maíra com 257 pessoas. É, o Cleber não sabe das coisas da internet. Não, mas não. Arthur, não. Se você defender o Arthur, eu venho para cá. Ele escala? 30 segundos para a gente. Porque se ele não escala... Não tem como defender Arthur Aguiar. Eu não estou defendendo, mas ele escala, porque olha o tamanho do Arthur, olha o tamanho da minha patroa. Ganhou. Pelo amor de Deus. 10 segundos. Camila, quero ver isso. Se ele escala, eu não sei, mas nem quero. Ok, próximo tema, Cleber Toledo tatua Bruna Marquezine. 10 segundos, Camila. Eu tenho certeza que vocês discordam em vários temas, como já foi mostrado aqui. E eu quero ver como vocês fazem para discutirem temas ordinários, coisas comuns que qualquer pessoa discute no quadro, debatendo-se. Eu vou dar 15 segundos, 10 segundos, 5, 1 ou até 3 meses para vocês debaterem os seguintes temas. Robessa Rodrigo, 10 segundos. Curtir foto de ex nas redes sociais, 10 segundos, valendo Rodrigo. Curtir foto de ex, eu acho super tranquilo, porque você teve uma história com aquela pessoa. É? É, você teve uma história com aquela pessoa e você conhece ela, então você quer o bem dela. Ok, Rodrigo? 5 segundos, Aguiar. Defende sua atenção. Eu acho que não tem nada a ver, ainda mais se você ficar falando mal do ex, né, durante dois anos, no ouvido de outra pessoa, que é teu atual, então assim, como é que você vai curtir a foto do ex? Pra quê? 5 segundos, Rodrigo? Ué, mas aí para dar uma apimentada no relacionamento, eu curto sim, e aí? Um mês e meio? Um mês e meio, eu vou pensar. Um segundo, Rodrigo? Penso. Tá lá! Chega, ok, obrigada. Beijo técnico, 15 segundos, Agatha. É, defender que existe. Existe, claro que existe, se você não colocar a língua. É, você tá defendendo, calma. É, beijo técnico não existe. É isso que eu tava querendo. Ah, é, tava isso. É. Era isso, então. Não existe, porque quando toca a boca com a boca, a língua já sai pra fora. Ok. É, 5 segundos, Agatha Moreira. A minha língua nunca saiu pra fora quando eu encostei em outra boca, em cena. 5 segundos, Rodrigo. Que pena. 2 segundos, Agatha. 1, 2 segundos, Rodrigo. 1 segundo, Agatha. Ok. 5 segundos. Ok, obrigada. Qual de vocês dois tem a carreira mais promissora? Ah, vamos combinar que minha carreira é muito mais promissora que a sua. Vai. Isso que eu quero ver aqui. Desde lá do início, a gente começou a fazer malhação, e aí logo depois eu fiz a dança dos famosos. Eu ganhei a dança dos famosos. Porra. Ok. Dali... Só porque eu não ganhei a dança dos famosos? E você tem uma família inteira famosa? Ok, Agatha, ok, Agatha, eu não quero repetir, meu irmão. Então, eu fiz um pedido. Ok, obrigada, Agatha. 5 segundos, Rodrigão. Ok, 1 segundo, Agatha. Ok, 1 segundo, Rodrigo. Você passou mal, inclusive, no seu casamento. Vocês me contaram isso, né? Meu Deus do céu. Tatá, a gente nunca contou isso. Não, quer que eu fale, eu não falo. Não, pode falar à vontade. Claro, Tatá. Sei que eu cheguei em Jericoacoara pra casar, e a gente ia casar no sábado. É. Terça, quarta-feira, eu enchi a cara lá, enchi a cara muito, e no dia seguinte eu acordei mal. Foi um crepe, eu comi um crepe. Ah, é? Vencido. Foi um amendoim. Mas você melhorou na hora que tava entrando ali pra coisa? Só na hora que... Tá, tá, foi Deus, foi Deus ali. Porque quando eu olhei que a gente tava casando, eu falei assim, a gente vai casar, vamos tampar, vai ficar tranquilo. Tampar o quê, rapaz? Tinha a duna ali do pôr do sol do lado. Aí era um mar de gente em volta. Tinha 2 mil pessoas acompanhando o casamento. A duna lotada do pôr do sol. 2 mil? As pessoas da cidade compraram roupa pra ir na nossa festa. Porque eles ficaram do lado de fora, assim, assistindo. Tinha escada, muita gente tinha escada. O padre falava, as pessoas diziam assim. Aí tinha um campo de futebol. Pode beijar, pode beijar a noiva. A criançada em cima do, do, da trave. Do campo de futebol. Do futebol. É, beija, pega. Fala, rapaz, sabe eu lá rezando pra não vomitar. Imagina. Gente. Tudo isso de gente vivendo. Você aceita? Meu Deus, meu Deus. Vocês são somentas, Camila Sumenta? Eu já fiz uma cena com o Kleber. Repete, Camila. Pode falar. Fala aí. Fala você. Eu não vou me comprometer aqui. Eu vou pra casa com você. Eu sou muito somenta, eu admito. Eu não sou muito. Hoje em dia, eu sou se alguma coisa me incomoda. É, eu sou com... Se eu acho que aquilo é desrespeitoso da parte da outra pessoa. Se eu acho que aquela pessoa tá invadindo o nosso relacionamento. Tá querendo vir pra cima do Kleber com uma intenção. É. Eu tô puta, não sei nem quem é. Tá maluco. Como já diria a Rainha Invertção Galo, quem é isso aí, papai? É, tá maluco. Eu falei pra Raim, eu não gosto de humano, sabe? Eu não fico criando coisas, não. Se eu ver alguma coisa aqui, tá... Por isso já deixou um monte de cachorro pra ele. Eu tenho uma fake minha que dá mole pra Rafa, porque quando ele dá mole pra ela, eu vou falar pra ele, você deu mole pra uma pessoa e eu sei porque era eu. E sou eu. E você nem sabia disso. Eu já fiz uma cena com, na verdade, com Kleber e Camila. Não sei se vocês sabem, vamos ver essa cena. O quê? Melhor não explicar. Você tá rindo de eu? Gente, eu não fico... Eu não tô vesga, não fico bem nem na Camila. Não, não sei. Não, vai te beijar. Olha lá. É tanto amor que nem cabe mais no peito, coração de qualquer jeito, queria te ver. Maravilhoso. Eu quero fazer um quadro de vocês que todos os programas fazem. Esse é o quadro Copiamos de outro programa. Ai, que surto. Vocês fechem os olhos e eu vou fazer perguntas, vocês têm que apontar pra si mesmos ou para outros, eu acho que são só essas opções, sobre qual a resposta devida pra pergunta feita. Uau. Eu me confundi bastante. Certo. Mas não vejo a ter, pelo menos, né, galera? Quem dos dois caga mal pra caralho? Quem já fez essa mesma brincadeira em vários programas e não aguenta mais? Quem tem aquele cheirinho, te acabou de somar um banho de mar que durou três semanas? Quem é mar babaca? Quem é mar mão de vaca? Quem finge mais ter paciência com o fã? Eu? Eu dou a rastreira na cara de... Quem dorme mais sem banho? Eu? Quem é mais ciumento? Quem tem o cu mais maneiro? Quem tem o pau menor? Quem entra escondido no celular do outro e diz que jamais faria isso? Sim, eu faço mesmo. Quem acha que o Rafa vai terminar comigo antes de eu terminar com ele? Quem acha que eu me repeti muito nos últimos personagens fazendo novela? Geral, tá. Eita! Era só uma brincadeira aí. Dudália... Acabou? Calma, calma. Tô só meio recor... Eita, Dudália pegou fundo aqui. Vocês se conheceram em Malhação, em 2012. Eita, Deus, que nunca me chamem no nome de Jesus. Mas depois vocês começaram a perceber que haviam algo a mais. Havia uma vontade de ambos da famosa penetração técnica. Técnica? Como é que foi esse primeiro dia de vocês? Primeiro dia que rolou. Pá! Tum! Desfompeito? Tum! Brochei. É? É. Ah! Viu, Rafa? O que é que eu te falei? Como é que é? Não é assim? Eu tava mais bêbado que não sei o quê. Aí broxou? Brochei. Tava nervoso, bêbado. E a Agatha? A Agatha ficava... Tá tudo bem. Aí eu falei, vamos fazer... Vamos fazer de outras formas. E foi isso. Mas rapidinho, mas como assim fazer de outras formas? Pá, de tudo. Nossa, você pega pesada nas palavras, hein, Rodrigo? Desculpa. Eita, menino! Eu tô fazendo aqui um negócio sem gente querendo... Pô, você tá pegando pesada na pergunta, cara, também. Não, não é assim, não. Eita, loucura. Mas é a primeira vez que rolou mesmo, que falou tum, que você não broxou. Foi na vez seguinte, passasse dois anos. Como é que foi? Ainda não aconteceu. Tô zoando. Não, mentira. Eu sigo esperança. Foram uns... Não lembro quanto tempo depois, uma semana depois. Que semana depois? Foi no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Não foi, foi na semana seguinte. Vocês me dão... Não foi no dia seguinte que a gente transou de novo. Não foi? Não, eu não lembro exatamente, não. Não lembra, não? Não, eu lembro da primeira... Quando foi melhor e foi bom e... Quanto tempo depois da broxada, eu não sei. Mas eu acho que foi... Acho que ao longo que a gente foi pegando mais intimidade, foi ficando melhor. No começo foi meio... É, não foi a coisa, ó, caralho. Não foi tipo, caralho, a coisa mais foda do mundo. Mas eu fiquei muito doido, porque a gente percebe que não é amizade, sim. Outra coisa, muito pela atração, por ter sido muito bom. Então, se não foi bom... Não é que não foi bom. Você insiste. Aí você vai insistindo. Não é que não foi bom, só que não foi nada de, meu Deus do céu, sabe? Não foi isso. Mas aí a gente... Mas aos poucos a vida tava levando a gente pra um lugar que a gente queria mais. Eu acho que o lugar de intimidade que a gente foi criando um com o outro foi super legal. Porque aí a gente passou a ter abertura pra tornar aquilo ali ainda melhor. Então, acho que nada mais é do que você... Acordando uma coisa que nitidamente não rolou, né? É porque muitas vezes, quando você... Tipo, a primeira vez de qualquer pessoa, você não tem lá essa intimidade toda. Não é a coisa mais incrível do planeta. Então, eu vou falar aqui uma coisa aqui. Na verdade, por exemplo, Rafa, ele ficou dormindo na minha casa, tipo, dois meses sem rolar nada. Porque eu tava fazendo uma promessa, é verdade. E aí, eu tinha medo pra ele ser muito novo. Falei, ai, meu Deus, acho que não vai ser bom e tal. E a primeira vez, eu tinha vontade de uma festa. Eu tava com uma borboleta pintada na cara, aquelas coisas. E rolou e foi muito bom. E foi isso que eu falei, pô, tá aí. Acabei de abrir portas pra um monte de mulher ficar mandando nude pra ele. Mas, assim... Mas aí você já tava com intimidade. Você já tava completamente com intimidade, é verdade. Mas vocês não tiveram uma malhação inteira? Tivemos. Antes, levou sete meses pra admitir que tava apaixonado. Seja um terminho, né? A gente tá pensando. Me avisa pra eu passar um programa um dia antes e parecer que foi a gente que fez isso acontecer. Bom, eu quero ver como é que vocês se conheceram. A gente vai tentar reproduzir esse quadro no quadro Esperança de se Fazer Criança. Camila e Kleber, nós vamos dublar vocês. Eu vou dublar Camila. Marcão vai dublar Keb... Kleber. Kleber. É que você tinha que fazer também... Ela entrou no... Isso eu nunca vou esquecer. Ela entrou de salto. Ela tinha um cabelo até aqui. Ela me entrou meio balançando. Eu falei, caramba, essa menina balança, cara. Porque ela entrou assim, o cabelo faz assim. Essa menina balança. Mas a Bruna, Marquezine, tem a bunda com vida própria. Eu tenho cabelo. Ter bunda me falta. Alô, Rede Record? Sacanagem, é da Globo. Oi, parceira. 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 Fala. Ó, se você não percebeu, eu falo sem mexer a boca. É? Ventríloco. É, sou ventríloco, mas assim, eu sou um cara muito maneiro. E assim, você pode achar que eu sou perfeitinho, mas eu tenho micose pra caralho. Olha aqui, ó. Tenho buggy-tube. Buggy-tube. Uau, buggy-tube é muito demais, cara. Porque é big job. Ó, eu tô tentando, mas é porque aí eu tô escutando um. Faz assim, ó. Eu vou só ficar fazendo assim, tá? Ele não consegue. Mexe a boca, mexe a boca. Isso. Isso. Bem articulado. Eu quero só dizer uma coisa. Antes de eu te beijar loucamente, porque eu não vou esperar começar a novela, eu quero te contar uma história de uma criança que falou pro pai, no céu tem pão, e morreu. Bah, que baixo astral essa tua história, hein? Eu tô interessado em ti, gata. Me dá um beijo, por favor, aqui mesmo. Ai! Ai, beijo técnico de cué rola! Maravilhoso!